Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Avatar dentro do inferno Então no ultimo episodio passamos ai pela sabotagem das aeronaves Onde com Sokka e a Toff a gente teve que passar dentro das aeronaves para derrubá-las E ai a Suki apareceu para salvá-los Então acho que de evento agora o que sobrou deve ser a batalha com a Azula e a batalha com o Ozai Mas vamos ver ai Senhor do fogo Azula, é isso mesmo Agora só para não ser rápido, provavelmente eles vão colocar a gente para fazer uma fase e para depois enfrentar a Azula Foi mais fácil entrar no palácio do que eu pensei É porque está todo mundo no ataque ao reino da terra Então basicamente só para colocar a Azula aqui Precisamos achar a Azula e pará-la e se tornar o senhor do fogo Ela vai ser mais forte do que nunca mas Eu estou com você Vamos lá É bem isso mesmo Vamos ter que passar uma fase ai para depois enfrentar a Azula Cometa Souzen fez o aparelho de fogo do Zuko mais poderosa Desenha um caminho com estilos no aparelho de fogo do Zuko Ah agora ele pode Andar mais longe ai Ah eu posso andar agora Para criar um bloco de gelo Entra no modo Focos Para criar um bloco de gelo Entra no modo Focos Para criar um clique na grade para criar um bloco de gelo Então a Katara também ganhou uma nova habilidade 1 R.A contribution Ah que ridículo, por que que a gente tem que botar tudo isso? Morre louco O que não existe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, dá pra merda cara, esse jogo é muito sacana Se eu só atingir ele fica de costa pro inimigo Ah, tá de sacana, mandou o meu doido pra Naka, peraí Ah, sério isso? Pô, mas o negócio até é muito chato cara Ah, tá de sacana Por que que ele pára cara? Ah, tá de sacana, peraí Eu não sei, o negócio larga as vezes. Eu não sei, eu não sei, mas eu não sei. A CIDADE NO BRASIL O cometa na verdade parece bonito Muito ruim o meu pai estar para usá-lo para destruir o mundo Isso aqui é uma frase que o Zuko fala Só que acho que eles estão voando no APA quando ele fala isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa isso só quer dizer que as fases estão ficando cada vez maiores É mas agora meio que é para ficar maior mesmo Porque é o final do jogo basicamente Cara eu acho que é problema do meu mouse que eu não consigo controlar direito isso Tem hora que ele vai mas tem hora que ele não vai Tem hora que ele vai mas tem hora que ele não vai Não vai morrer não Ah já sei não é para ele morrer Acorda ai minha marionete Agora tu pode morrer Agora tu pode morrer Amondas Amém 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 O que você é retardado vai querer fogo em você? Bem, mas se é feito direito, o fogo apaga, mas não onde ele estava, sai dai meu catarro Não, 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 não Ah, por que tu não acendeu ali, palhaçada? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nossa, como eu queria que eu tivesse pulado algum, quer dizer que falta ainda bastante Oh, eu morrei desse jeito Nossa, mas que merda, cara! Ah, eu uso o cara correndo em direção do fogo, né? Nossa, mas que merda! Ah, não é da catara Lembrando que quando eu chegar na fase, no final da fase, eu ainda vou ter que enfrentar Ah, Azula! Deve ser bem complicado, já que está perto do final do jogo Ah, vai pra merda Azula Ah, por que que não cura logo, que porra cara Ah, vai pra merda Azula Ah, vai pra merda Azula Pelo amor de Deus, a catara também é outra idiota Nossa catara, vai pra merda Ah, vai se ferrar cara, to apertando o botão aqui em vez de ela Nossa catara, vai se foder cara Que que essa idiota tá andando cara Vai se ferrar cara Bate nele, a retardada fica parada Oh, é de barrada Oh, é brincadeira cara E aí E aí E aí E aí E aí É brincadeira, agora o fogo dele não acende mais isso aqui Falar que o fogo dele melhorou, pô, tá de sacanagem Ah, isso é ruim. Ah papá merda eu cliquei nessa bola desse fogo Ah vai se fuder cara Cara eu cliquei num fogo Por que que esse bosta não segura esse fogo dele porra? Ah isso ai serviu E aí 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 Agora coroa você é a senhora do fogo Pare Ela não é o senhor do fogo Sou eu Você Cruzou meu caminho pela ultima vez irmão Vamos terminar com isso Aí provavelmente ela vai ter com dois carinhas do lado dela Você Ah Foda E aí 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 Na tala é só uma merda Pô, acerta essa bosta. Não é um aspirador de pó, não, pô. Ah, o Katara é uma merda, cara. Não, ao invés de atacar a Azula, eu vou ter que sair correndo, porque o Katara fica sendo atingido. Ah, isso é trapassa, cara. Pô, ela atravessa o... Ah, isso é trapassa, cara. Ah, vai pra merda também, a Katara, cara. sei lá o que é pra fazer ah, vai pra merda o que é pra fazer o que é pra fazer é que ao menos a gente recuperou a vida nossa, Katara, vá pra merda, ela passa reta e fica de costa , a gente recuperou a força e eu não vou pelar a gente recuperou a força e eu penso que a gente vai ter o que é pra fazer Nossa, a Katara é uma merda, cara, a Katara é uma merda Só que ela para exatamente onde a gente parou Ah, Katara, sua pedaço de bosta, corre direito Eu sei que você vai parar, então para logo Ah, Katara, sua lixo Pô, Katara, sua lixo, cara Fica de costa, pô, inimigo Ah, Katara, eu que tenho que ficar bravo, cara, essa bosta da Katara, corre para o fogo Lá de bater o inimigo Ah, da um tempo, cara, ela corre mais rápido que a gente Ah, se eu soubesse que continue, eu nem ficava salvando Se eu soubesse que continue, volta da onde a gente parou Exatamente É Pô, se eu soubesse que o continue, ele iria direto da onde a gente parava e fosse infinito Assim, pô, eu nem ligava para ficar salvando Ah, já que é assim, pô, vai ser mais tranquilo com a luta com Ozai Mas esse aí, meu povo, esse aí foi o episódio da Senhora do Fogo Azula Tivemos que passar aí pelo castelo aí do Senhor do Fogo e enfrentamos a Azula aí E descobrimos agora no final que o save é infinito e ele volta da onde a gente parou A única coisa que, por causa disso, a gente não ganharia a peça que a gente ganharia com o dinheiro que a gente junta Mas eu tô um pouco me deixando para isso agora, eu quero zerar o jogo Mas é isso aí, meu povo, então acho que deve faltar só mais uma fase para zerar o game aí Então, até lá, tudo de bom e fui!